Música Resignação membro governo, sociedade civil considera, governo laia responsabilidade no imoral rodei abandona povo. Relaciona o resignação membro oitavo governo constitucional, lidera o primeiro-ministro, Taur Matanrua, sociedade civil considera, governação na sua solidariedade, não a sua responsabilidade rodei abandona povo, mas que a situação implica o povo na nação timor-leste, membro governo, remodelação composto o ministro Rua, administra obras públicas Salvador Pires, ministro de Justiça Manuel Cárceres, não é em Rua Seluc, não é em Ida no dar vice-ministro, não é em Ida Seluc, secretário de Estado. A minha anuncia está no momento em que Ida tem que abandonar a responsabilidade. Membros que Ida tem que ter confiança, não é o primeiro-ministro que Ida tem que ter confiança. Mas a confiança não é, mas a gente pode mover a Ida. Agora, a situação que Ida tem que ter, a gente pode mover a Ida, a gente precisa ter presença do governo, como eu não, quando o governo não se tratava de vários, o governo não se tratava de vários. Mas a gente tem que ter que decidir se dar uma biócracia. Nela você não tem que ter risco, mas a gente atender a força da biócracia, a gente pode executar o programa em Ida, não tem que ter mais. E a periade da Ida era o presidente da liderança. E lá eleição presidencial, e isso vai ser bom. Agora há tempo que o primeiro-ministro e o governo preocupa-se, mas se mantém a situação que o governo não tem mais, mas parcialmente o membro do governo de Balu decidir que moralmente não há solidariedade, mas a solidariedade pode mover a ideia. Antes de ser bancada PLP, Francisco de Vaz, o Conselho declara, que o governo do governo do governo do governo da URMAD-RUAC se troca pela falha dos membros do PLP. Mas que na atual Comissão Política Nacional PLP, o governo do 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 governo. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen.